E abre mão, ninguém vai abrir não! Pode empurrar, pode fazer o que forrer E aí porra nenhuma não! Aqui é guerreiro! Aqui é guerreiro, aqui ninguém vai abrir não! Pode meter o que vocês quiserem aí Que a gente não vai abrir não! Aqui ninguém abre mão não! Não, 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 não! Aqui não passa, aqui não passa! Não tem como, aqui não passa Não vou empurrar não! Pera aí! Aqui não! Aqui não passa! Põe e joga essa porra aí, pode fazer o que quiser, mas não passa Aqui, bandido covarde, filha da puta aí, ó Filha da puta, covarde, porra Não é só homem não, bando de caralho Não é homem não, porra, joga essa porra aí, trabalhador, porra Que isso, porra Põe essa porra aí, ó Aí, governo Flavio Dino aí, ó É assim que vocês tratam aí, ó É assim que vocês tratam aí, os trabalhadores aí, ó Esse que é o governo Flavio Dino aí, ó É assim que vocês tratam aí, ó Vamos parar o caminhão aqui, um caminhão Vamos parar o caminhão Vamos fazer um bloqueio com o caminhão aqui, ó Mais um bloqueio com o caminhão Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL